Oi, Beatriz, você já copiou? Beatriz? Ei, ei, olha o silêncio. Já copiou, Beatriz? É difícil perguntar e não responder, né? Tá em que número? Aonde? Ei, ei, quem terminou o dever, alô? Quem terminou o dever online ou presencial vai guardar o caderno e pegar o livro. Página 113 até 119. E sem conversa. Página 113 até 119. Olha só, os alunos presenciais não façam barulho que tá atrapalhando. Acabou o recreio. Acabou o recreio. Tia, voltei do recreio. Tchau. Música Obrigado. Obrigado. Bom, eu acho que foi ela mesma. Obrigado. Eu acho que foi ela mesma que desligou. Eu acho que foi ela mesma. 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 113? 113? Tia, a 113... De novo? Você não está ouvindo direito, não? 113 até 119. 119. Bia, já acabou de copiar? Parabéns, vai pra frente. Ana Júlia está em sala de aula hoje? Ana Clara? Ela soltou na aula. Ana Júlia? Giovana entrou em aula hoje, Gigi? Não. Tchau. 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 Oi, eu sou o Valdi, Fih. Eu estou com 12 na página 515, número 1. Efetue as divisões a seguir e complete o dito. Depois explique se a divisão é exata ou não é exata, marcando a pontinha. A divisão, você tem que fazer 52 dividido por 8. Dá a 4? Apenas a conta de multiplicar, a bola de 8. Qual o número que precisa de 8 vai chegar perto de 52? Porque não é exata, vai ter o resto. Tia, que baixa não é exata. 103 até 119. Aqui os quadrinhos para armar a ponta. 52 dividido por 8. Ué? Tem que ter acabado. Tia, já acabou. Tia, você já fez o caderno e já acabou? Oi? Você já acabou o dever do caderno? Já, tá muito bonito. Tia, 103 até 119? É. Tia, Marcia, acabei o dever. Já acabou tudo? Sim. Todas as portas? Marcia, já acabou também. Meu Deus. Tia, qual é a coisa? 103 até 119. Tia, é 8 dividido por 2? Ou é 8 menos 8? Olha só, o dever em momento nenhum fala de menos. Fala de quê? É, de visão. Eu tô em momento não. O que tinha que fazer isso? Beatriz, acabou aí, Beatriz? Beatriz? Sim. Acabou? Não, tia, tô quase. Só o tapozinho. O problema é o quase. Só o tapozinho. Eu tô quase. Eu já não lembro o quê? Olha só, Caíte. Senta direito pra fazer o bebê. O que é que o seu rio tá falando lá? O que é que o seu rio tá sentando a cadeira da frente? Eu, hein? Oi. Oi. Tia, eu tô no centro, tô quase acabando. O quê? Eu tô no centro, tô quase acabando. O que é que tá falando? Beatriz, tá quase. Ah, tá. É só você que falta, né? É porque minha neta tinha caído. Aham. Tia, nossa, eu tô com dúvida. Dois falando ao mesmo tempo, eu não dá pra me entender. Beatriz falou pra você fazer um pouquinho, e eu tô falando que eu tô com dúvida. Aonde? Aonde? Na página 105, número 1. Eu não dei 105? Página 105, que eu falei. Duda, a letra A, você vai amar a conta de dividir. Já tem o 52 e o 8 aí. Quem que vai botar embaixo? Lê ou enunciar? Duda, você vai dividir 52 por 8. Olha a tabuada de vezes 8. Qual número que vezes 8 vai chegar perto do 52? Quando eu vejo o que você fez. A tabuada tem que ser construída, quem não tem. Eu já mandei fazer, inclusive pra casa. A tabuada tem que ser construída. A tabuada tem que ser construída. Tia, é porque 133 por 14 a gente já fez. Que bom que você já fez. A tabuada tem. Tia, a gente já fez. Como é que é, Lúcia? A gente já fez. O quê? A tabuada tem que ser construída. Eu não tô entendendo o que você quer, Maria Eduarda. Eu tava lá na... Me dá parte de mim, no meu irmão. A primeira vez, eu acho que você é... 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 Emily Caíque, para de conversar. Para, então, para a frente, a pessoa beber. É... Beatriz, você acabou. Oi, Tia, eu tô falando... Eu tô falando para a gente. Eu não escuto você falar. Você está o quê que você falou, Naira? Eu tô com uma dúvida. Eu tô com uma dúvida. Beatriz, você está na letra C do problema, é isso? Sim. Ah, pelo amor de Deus. Que? Aí... O que é? Eu tô com uma dúvida na página... Eu imagino... Não? Não? Cento e oito, é... Cento e oito? Não. Eu não dei cento e oito. Não? Não. Agora não. Agora não. Eu dei da cento e treze até a cento e dezenove. A cento e oito já foi dada outros dias. Tia... É, tô com uma dúvida na página de 14. Qual é o número que você tá com dúvida, Rafael? Três. Quantas garrafas Larissa deve ter arrecadado a mais para ganhar outra revista? Você fez a conta? Sim. Sim. Fiz a conta. Irmão. Se você tivesse feito, você saberia quanto dava. Quanto é... Quanto deu lá a arrecadação de Larissa? Olha, a Larissa... Ela está na página... Tem Juliana... Peraí. Larissa, amiga de Juliana, arrecadou 12 erradas. Olha só. Uma arrecadou 12 e a outra arrecadou 13. Quanto ela deveria ter... Quanto é 12 para chegar aqui? Tô... Certo. Certo. Doze. Quanto é 12 para chegar aqui? Tô... Tô... A Juliana, arrecadou 15. A Larissa, arrecadou 12. A Larissa, arrecadou 12. Quanto é... Olha só. Tem televisão ligada. Criança falando. Algo ligado. Não dá. Aí complicou. Tô... A Larissa, arrecadou 12. A Juliana, 15. Quanto é 12 para chegar aqui? Não dá para explicar se não está prestando atenção. Oi, tia. Tô... Tô ouvindo. Eu tô com a dúvida na página 15, número 12. 15, que número? Dois. Não, você tem que fazer a conta e dividi-la. 31 dividido por 4. Você tem que saber qual é o quociente e qual é o resto. Eu ensinei a fazer a conta ali no 4. Só que agora é dividido por 4, por 5, por 6 e por 9. Tem que fazer a conta voada. Eu tô com a dúvida na 118. Eu acho que não tem a gente mesmo. O que é? Peraí, o que é a gente? O que? Tem que fazer mentalmente. Só que mentalmente você não consegue fazer. Por que você não consegue? Agora, se você seguir... Você quer fazer mentalmente? Você vai seguir o esquema que tá aqui do lado, ó. Em verde. O que eu posso fazer? Ô, tia, eu não vou gravar o papai, ele tá com o fato. Me ajuda a tomar esse cara dele. Não, eu não vou te dizer. É que você sabe. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Não deixei nada, ninguém pediu nada. Tia, Iago mudou de lugar, você deixou? Oi, Iago. O que é isso, Iago? Mudou de lugar? Com ordem de quem? Com ordem de quem? De Bolsonaro? Porque eu não fui melhor de ninguém. Ih, complicou, hein? Além de trocar de lugar, pode cuspir o chiclete e colocar a máscara. Gente, fala, rapaz. Eu consegui fazer aqui, Iago. O sol tá ruim. O sol tá ruim. Rafael, o sol tá ruim, tem televisão ligada, não consigo entender. O sol tá ruim. O sol tá ruim. Tem minuto bem. Tem minuto bem. Eu vou entender se tá... Ô, Luiz. Luiz, pega o livro. Pega o livro, Luiz. O sol tá ruim. Tia, Iago tá melhor. Tá. Eu consegui fazer... Eu consegui fazer... Oi, eu posso falar de outro acerto? Tá. Tia, Iago táeller. Tá. Tá, Luiz. A lista é a lista. Tá, Luiz. A gente vai ficar bravo. A gente vai errar. Tá, perto. Dá o livro aqui. Então, vai vendo aí o que eu tô resolvendo aqui. Pega o lixo, não dá o lixo aqui, Luiz. Tia, vou ter uma palavra. Eu não sei se tá com a pergunta. Fala, o que é? Eu tô com... Você ouviu, gente? Deixa eu ver se eu deveria ter. Deixa eu ficar dando o tempo. Maria do Arda! Vem a educação, Maria do Arda! Fala, Rafael! Eu posso falar do número 3? Já falou, dá o livro aqui, Luiz. Dá o livro. Pode sentar lá, por favor. Dá o livro, Luiz. Fala, Rafael. Eu ia achar! Larissa deveria ter reclamado 3 navágones. Chega pra cá, Luiz. Cadê? Luiz? Olha só, se você responder aí, você vai subir pra copiar o dobro que não tinha aberto. Tá aqui, eu dou no caderno. Deixa no cheiro. Senta aqui. Senta aqui, Luiz. Olha aqui, eu vou trocar essa sua cabeça. Pera aí. Ó, espera um pouquinho, que eu vou trocar o negócio. Senta aqui, Luiz. Não, não. Eu estou um pouquinho ocupada. Espera aí. Pode fazer, Luiz. Põe, Luiz. Põe, Luiz. Põe, Luiz. Fala. Você pode subir um pouquinho? Eu já acabei a letra D. O cálculo eu também já acabei. Tá aqui, eu vou trocar. Tá onde? Eu vou ouvir. Bia, você está onde? Eu estou no número 2. Tá. Bora, Luiz. Tá rapidinho. Tô com dúvidas. Pessoal, você fez a tabuada. do bebê de casa? Na semana passada? Sim. Pessoal, eu estou no nome do bebê de casa. O dezembro de hoje, do livro, você tem que saber consultar a tabuada que você fez. A dúvida de vocês, nada mais é do que não saber qual o número que vai botar aí. Ah, é simples. É isso que está acontecendo. Preguiça ou o cérebro está dormindo? Não. A gente está falando da letra C e letra D. De que parte? 115. Aí, letra C e letra D, que são pontas de dividir. Por que você não vai pegar um papel e faz? Dividir por seis e dividir por nove. Cadê a tabuada? Dizendo. Vai vendo. Pensa que eu não sei. Ô, Isabela, leva lá pra mim, porque o outro trocou de lugar. Não é coisa nenhuma. Mandei trocar de lugar. Isso aqui é bagunça? Tem dinheiro. Você está capaz, menina? Ah, eu esqueci. Gente, cadê meu celular que está batendo? O celular está batendo, hein? Ah, cheio. Luiz, Luiz, para. Para um pouquinho, meu filho. Para, senhora. Daqui a pouco você vai cair daí. Luiz, 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 Luiz. E aí, Luiz, 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 Luiz. Aí, Luiz, Luiz, Luiz. Fazer a conta. Você vai fazer a conta e vai resolver. Você não está entendendo uma coisa só. Não consegue... expliquei no quadro a conta exata e a não exata. Mandei consultar a tabuada. Pra casa terça-feira passada, foram as tabuadas pra fazer. Aí não faz. Aí quer adivinhar. Não consegue. Beleza. Eu tô com dúvida na 118 número 8. Eu quero ver. Calma. Ah, é? Você tá com dúvida? Liga um botãozinho no seu cérebro pra ativar e ler isso aqui direito. É uma criatividade. Tem, tem. Não tem, tiver. Vocês estão querendo a resposta pronta. Não vai ter. Não vai ter. Ei, quem fala sou eu. Tô entendendo. Vocês estão pensando que eu sou boba. não sou, não. Tô nadinha boa. Nadinha que é de nada. Você deve estar no caderno até quando? Eu já te falei. Carnaval tá chegando. Depois vai. Depois vou reclamar. Tá, tá no caderno. Você já acabou, Bia? Alguém ainda com o caderno? Ótimo. Você sabe que você não vai embora sem fazer o livro e o caderno, hein? Você tá em que número? Tá em que número? Eu tenho duas ou eu vou. Ô, tia, você falou que ele tava sem recreio. Resolvi deixar ele pro recreio. Eu sou assim. Um dia, uma hora eu deixo, a hora eu não deixo. E a Lai tá fazendo. E aí, você falou? Aí eu não tenho pena nenhuma, não. Quem tem pena é pássaro. Não, na sua língua. No meu é pássaro. Oxa? Ásia, Ásia. Tamaxia. Oi, meu amor. Olha na minha tela. Olha. Ah, que bonitinho. Tem livro também pra fazer videogame. Não tem, não? Não tem nuro, burro. Passaram de verdade? Já terminou? Ah, não. Ah, não. É um pequenininho. Não é o caderno, meu livro. Não fizemos. Vitinho, você já acabou o dever? O que você quer, Edu? Eu tô com mais dúvidas. Aonde? Luiz, termina aí, Luiz. Na página 115, número 2. Simplesmente, eu tô fazendo a conta de dividir no papel pra saber. Só isso. Tem que ter a tabuada, olhar a tabuada. Porque pra casa, que essa feira foi a tabuada, não foi? Sim. Pois é, sim. Pois é. Entendendo? Não, foi sim. Você só fez a gente matemática? Se não foi, você faz. Uma folha a parte pra você saber fazer a conta. Eu ensinei no quadro. A conta não exata e exata. E vocês falaram o que pra mim? Entenderam? Perguntei mais de quatro vezes. Tem dúvida? Ninguém tem coisa de dúvida, hein? Então, agora, é pra fazer o dever. Acabou, Luiz. Se você pudesse mexer no celular, acaba, não vai acabar muito. Tchau, Márcia. Oi. Você gostou da minha tarta? Gostei. Gostaria muito também de ver seu dever. Já pronto? Tá pronto? Tá. Todinho? Que menina, hein? Quarta mil. Gostaria muito também de ver seu dever. Oi. Oi. A senhora deu pra ir no domingo. Como é que é? A senhora deu pra ir no domingo. Você tinha saído da aula, falou? Sim. 113 até 119. Tá, obrigada. Tchau. 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 Se a gente não estudou o de 6 dividido. Não estudou a tabuada de dividir por 6? Não, a gente não estudou. Você estudou de multiplicar por 6? Não. Não. Pois é. A divisão é o contrário da multiplicação. D. 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 Ele também quer saber? Ele também quer saber o que é que eu estou no seu ouvido? Porque se fosse... Ah, não, olha só. Vocês aqui são engraçadinhos, vocês não podem passar notícia, né? Aí você quer repartir. Termine esse caderno abençoado. Vou compartilhar o livro, hein? Tinha, mas eu estou na página 717. Olha só, vou dar mais cinco minutinhos, tá? Senão vai acontecer igual ontem, lembra de português? Eu não consegui terminar de português. Só que ontem a culpa não foi de vocês, eu arreio, não. O problema foi aqui. E o problema daqui hoje está calmo. Tia Márcia... Eu estou hoje por aqui e acalmou. Tia Márcia... Oi, Márcia. Ontem você me deu presença na chamada. Você estava na aula? Não, Márcia. Não, eu faltei porque eu tinha que... Não, não tem que ter messa. Essa é para quem comparece a aula. Tá bom. Ô, Mariana, tem um bichinho latindo aí. Ou então é nativo de Bia. Ô, Bia, teu cachorro. Tem um cachorro latindo aí. Quem está com dúvida? Tia. Eu, Céia. Bertinho. Ó, está em lado. Eu mesmo sei quem... É, foi ele. Vai. Eu já estava. Vai. Quem está batendo? Eu. Ô, Vitinho, você está fazendo bebê? Eu estou brincando. Eu já fiz. Ô, beleza. Quem é que está com dúvida? Que falou isso? É eu. Eu. De novo? É eu. Eu. Não, é por causa aqui na página 100. Curtinho, número 8. A letra A, a letra C e a letra D, eu não achei na tabuada. Claro que você não achou, porque a conta é inexata. Vai sobrar o resto. Ué, mas eu não expliquei que no quadro perguntei quem tem dúvida. Não tem. Ninguém tem. Ninguém tem. Agora você vai me dizer, como assim? Não como assim nada. Vai ficar sem comer nada. Porque eu expliquei, expliquei, expliquei. E disseram que entenderam. Estou errada, gente? Não. 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 Tem que fazer a conta. Vai sobrar o resto. Não tem na conta de multiplicar por 4 o número 31. Você vai achar o que é próximo a 31. Menor do que 31. E vai sobrar o resto. 4 vezes 7, por exemplo. Você achou na tabuada? Quanto é 4 vezes 7? Estou esperando, Duda. Quanto é 4 vezes 7? Engasgou, Maria Eduarda, da hora. Feitosa. Feitosa. Bora, Luiz. Desculpei logo ele. Tá, vai lá. Aqui você tem que pintar, hein? Dá a mesma coisa aqui? Tá escrito aqui. Sim, desculpei, levanta a mãozinha. Foi sem querer. Você tem que pintar? Tá. Tá, perfeito. Desculpei. 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 Desculpei, levanta a mãozinha. Foi porque meu dedo clicou sem querer. Tá. Não, não é laranja. É rosa. É rosa. É. Eu tenho rosa. Não fez rosa. É rosa. Ah, é esse daqui, ó. Não faço rosa aí. É rosto. Desculpe, não é rosa, não. É rosto. Cadê o rosto? Eu faço rosto no segundo. Eu faço rosto no segundo. Azul. Azul no terceiro. Aqui, ó. Você vai achar aqui. Aqui, ó. E é amarelo no último. Oi? Oi? Hoje até o Luiz da tarde, vai amar a mãozinha. Ei, ei, ei. Olha, eu quero ver. Ele tá aqui, vê-se. Ele tá de graça comigo, não tá? Não tá. Eu vou ficar um instante. Eu vou pegar aqui, tá? Olha que bom. Sofia, eu vou compartilhar, senão não vai dar tempo. E as últimas páginas vêm depois. Coisa, só pra mim. Eu vou falar, filha. Tia, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou na última pá, na última, na penúltima, fazendo. Ah, o pior que vou ter que pegar um... É por enquanto, enquanto você vai colocando, apresentando, eu vou fazendo. Tá. Manda, Luiz, você acaba com isso. Davi, vambora, Davi. Eu não vou ficar voltando no livro, pra depois vocês ficarem demorando, não. Eu sei muito bem como é que é. Volta lá, volta no meu lugar. Fica aí fazendo o seu que, eu tenho que ficar voltando. o seu que está... Não. Olha, esse sol não está dando certo. Já não vem. O meu é que o sol está dando barulha, não vem aqui. Marulha, Marulha, Marulha. Marulha, Marulha, Marulha. Marulha, Marulha, Marulha. Marulha, Marulha, Marulha. Marulha, Marulha. Marulha, Marulha. Marulha, Marulha. Larissa, tá bem pequenininha, deixa eu ver só o meu. O que é você que tá acontecendo? Larissa deveria ter arrecadado mais três garrafas, é até aqui. Estou na 114. Gente, você tá correndo? Tô. Já? Não adianta ficar levantando a mão, porque eu não vou olhar, eu tô ocupada. Ei, para que bate aí. Não, não quero saber quem é, só pedi pra parar. Tia, não dá de alguma história que eu quero. Toma, Davi. Você terminou aqui, Luiz? Luiz, você terminou aqui, Luiz? Luiz? Pode aqui agora. Tá, daqui a pouco vai ser o divertido. Ah, posso lá começar a cair? Vai. Vai, só deixa essa daqui. Tchau. 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 Oi. 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 Não vou conseguir fazer. Meu problema. Não está conseguindo fazer o quê? Meu problema. Então você tem que esperar todo mundo para você fazer. Vai. Terminou, Luiz? Bom, vou mudar. Vou para 115. Já escreveram aqui. Larissa deveria ter arrecadado mais 3 garrafas. Não, aqui não. Aqui não. Vou para o trabalho depois. Ah! 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 Você vai dar um vídeo? Vou. Estou na 115 agora. Luiz, depois está fazendo aqui. 15. 115. Olha só. Efetue as divisões a seguir. Complete as vezes. Depois identifique se a divisão é exata ou não exata. Marcando a com X. Eu já ensinei isso no quadro. Olha só. Quando a gente não consegue fazer, a gente vai em uma folha e realiza, constrói a tabuada. Eu já ensinei que a tabuada de 2 é pulando de 2 em 2, de 3 em 3, a de 3 em 3 em 3 e assim até a de 9 em 9. Sendo que a tabuada de multiplicar é o inverso da divisão e a divisão é o inverso da multiplicação. Dá para fazer a divisão construindo a tabuada de multiplicar. Muito bem. 52 dividido por 8. Na tabuada de 8 não tem... Na tabuada de 8 não tem nenhum resultado de 52. Existe um número que multiplicado por 8, 6 vezes 8 vai dar quanto? Tá aqui, ó. Quanto dá 6 vezes 8? 6. Meu amor de Deus. Olha só, eu mando fazer tabuada. É a mesma coisa que falar nada, né? Olha o número que vezes 8 vai dar... Quanto dá 6 vezes 8? É 48. 48. Colocou 48 aqui debaixo e vai diminuir. 2 é menor, você perde emprestado. Virou 12. 12 tira 8, 4. Aqui virou 4. Menos 4, 0. Então, olha só. Cociente 6, resto 4. Qual foi o resto aqui? Ah, a divisão de 52 por 8 dá 6, com o resto 4. Se deu o resto, essa divisão é o quê? Exato ou não exato? Não exato. Isso aí. Pelo amor de Deus, vocês não estão botando... Não é questão de entender. É questão de não querer entender. Não quer raciocinar. Pois agora eu estou corrigindo. Letra B. Não vou subir nada. Eu te avisei. Eu queria colocar aqui, ó. Sei. Sei. Não vai ser. Ali. Letra B. A divisão de 72 por 8, você vai encontrar um número na tabuada de 8, que multiplicado por ele vai chegar próximo ao 72, ou mesmo vai dar 72. Foi qual aqui que encontrou? Qual é esse número aqui? Exato. 9 vezes 8. Quando é para responder, vocês ficam quietos, né? Quando é para azucrinar, fala todo mundo junto. Qual o número que vezes 8 vai dar 72? 10. 9. Essa conta aqui, teve resto? Não. Se não teve resto, ela é o quê? 10. Bora. Agora que eu vou mudar de página. Tia, pode ir para baixo. Quando eu fizer, eu vou agora. Não é você que vai falar para mim. Ah! Ah! Eu sei o que você já fez. Você não é bobo? Tia, olha a minha primeira parte do desenho. Tchau, 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 tchau. Todo mundo corrigiu a B aqui? Posso subir? Observe ao lado como Leandro. Observe ao lado como Leandro. Calculou o 26 dividido por 3 mentalmente. De maneira semelhante a de Leandro, efetue mentalmente as divisões seguintes. Se você não conseguir, você vai fazer do modo antigo, tá? Realizando a contínua. 3 vezes 8 deu 24. 24 é menor. Foi. A senhora pode subir no meu número. Olha só, eu preciso terminar a correção. Ontem eu não consegui terminar por causa disso. Porque vocês não conseguem acompanhar, não sei porquê. E eu fico enrolada. Eu vou terminar essa aqui primeiro. Não vou parar o que eu estou fazendo. 8 vezes 3, 24. Que é menor do que 26. Você quando for fazer a conta, você tem que achar um número que é menor. Para poder subtrair, diminuir. 9 vezes 3, 27. Que é maior do que 26. Então não serve. Então ao dividir 26 por 3, obtendo o cotente 8 e resto 2. Só a explicação aqui é meio complicado. Não serve fazer a contínua. O que é mais? Usando menos? Não sei. 31 dividido por 4. Qual o número que vezes 4 vai chegar perto de 31? Não tem 31 nessa boada de 4. Vamos lá. 4 vezes 7. Quanto é? 3. 4 vezes 7. Quanto é? 21. Não. Não. Mais 7. 21. 21 mais 7. 21 mais 7. 28. 28. 4 vezes 7, 28. Para chegar a 31, falta quanto? 3. Então, olha só. 7, resto 3. Para isso, vocês teriam que efetuar a continha em um papel. Na letra B, 34 dividido por 5. Qual o número que vezes 5 vai chegar próximo do 34? Não tem? 5 vezes 6, quanto é? 6. 4. 5 vezes 6. 4. 5 vezes 6. 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 5 vezes 7. 5 vezes 6 30 Para chegar até 34, falta 4 34 4 aqui, resto 4 Cotente 6, resto 4 19 dividido Na tabuada de 6 Não tem resultado 19 Na tabuada de multiplicar Qual o número que vezes 6 Vai chegar próximo a 19 Quanto é 3 vezes 6? 3 vezes 6 Vou levar a tarde inteira para descobrir Para vocês me falarem quanto é 3 vezes 6 3 vezes 6 Não preste atenção nada 3 vezes 6 é 9 Tá bom 6 vezes 1 6 vezes 2 6 6 vezes 3 Ah, 18 Para chegar 18 para chegar até 19 Qual é o resto? 1 1 Cotente 3 Porque 3 vezes 6 Ei, peraí 3 vezes 6, 18 Para chegar até 19 1, resto 1 62 por 9 Cociente 6 Porque 6 vezes 9 Vai dar 4 8 Isso aí Gerto 8 Acabou aqui Atrapalha mesmo Cantando Alô, você quer que põe de número? Sim, rapidinho Foi Mariana Aí, Alô, rápido Que eu quero passar para baixo Obrigada Tchau 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 Boa noite. 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 Porque depois fica errado. Tá lindo. Vai terminar pra me dar nota. Vai. Então senta aí. Tem coisa só no céu aqui também. Bora, gente. Termina logo. Eu já terminei. Eu também. Tia, eu errei essa. Eu fiz de multiplicar. É tudo de dividir. Eu estou na faixa. Tia, eu... Tia. 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 Obrigado. Agora eu consertei. Ah, que bom. Para de falar um pouquinho. Para de falar um pouquinho. Para de falar um pouquinho. Muito obrigada. Valeu. Aqui, Luiz. Copia aqui. Aqui, Luiz. Vai copiar isso aqui. 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 Por isso que você não faz. Você está fazendo o quê? Vai bebendo. Já copiou. O que eu faço? Eu falo aqui tudo. Essa conta e isso aqui. Isso é muito? Aqui. Daqui a pouco eu encho tudo aí para você. Não. 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 Para. Não. Ei. Parou a conversa, Breno. Vai corrigir o dever. Corrigir o dever. Luiz. Carwin. . Calma. Vou te falar, sei lá como é que mais é, não sei mais nada. É 0,5, 0,10. Eu sou 0,10. Eu sou 0,10. 0,7. Deixa eu te falar, hein? Tia Márcia. Tchau, alguma coisa? Copinha? Eu sou 0,10. 0,10, Copinha. Tia Márcia. Oi. Que hora vai acabar a aula? Que hora vai acabar a aula? É, que horas? Se tiver tudo certo, 4h45. Se tiver tudo errado, é meia-noite. Que? Meia-noite? Mas meia-noite, eu tô dormindo. A tia tá bem... Parece que você não conhece. Vamos lá, vou subir, hein? Letra E, letra B e D, aqui. Eu desci. Vou descer, eu subi, tudo mesmo. O negócio é um negócio de... Porra, a questão é ela aparecer ali. Áudio ligado, fazendo treco-treco aí, me atrapalhando. É, eu... Putz, putz. Putz, putz, putz. Deixa eu ver o que eu vou... Você tem que empolir palavras pra poder copiar o dever. O 01, você tá dormindo? Não tá na hora ainda, não. Dormi. Tu se mete tudo. Isso, tu fica atrasado pra agora. Vai. Oi, do mundo. Olha só. Pode ser o dever. Pode ser o dever. É urgente. Oi? É urgente. Eu deixo falar com você. Te amo. Oba! Obrigada! Aqui na sala tem sirene, tem tudo, né? Ambulância. Vocês querem me deixar fora do clube, mas eu não vou ficar lá. Tia Márcia. Tia Márcia. Não, tu vindo, tu não vai copiar. Quer ver? Tu vai se entender com o teu pai agora. Pera aí. Tia Márcia. É próximo pelo nome da sala? Tia Márcia aí. Olha esse garoto aqui, ó. Que tá me tirando da bela de novo. Ali. Tá vendo aquele ali? Davi Luiz com a máscara vermelha? Aham. Você vai se entender com o teu pai que eu vou ficar fazendo o dever. É isso que você quer? Responde. Aí aparece uma catílica. Tia Márcia. Tia Márcia. Tia Márcia. Tia Márcia. Tia Márcia. Tia Márcia. Tem uma sirene aí dentro. Tem uma ambulância? Oi? Tem uma ambulância aí dentro? Não entendi. Pera aí, Davi. Fala, Marília. Tem uma ambulância aí dentro? Você tem criança? Ambulância. Olha só. Aqui tem ambulância. Tem cachorrinho. Fazer cachorrinho. Fazer ambulância. Tia Márcia. Tinha uma ambulância. Não entendi. Tá uma ambulância. Bora, pra baixo agora. Tia sabe o pai. Tia sabe o pai. Tia sabe o pai. Tia sabe o pai. Tinha sabe o pai. Tinha sabe o pai. Pode corrigir. Davi, corrija, por favor. Tia, você pode subir um pouquinho? Olha só, estava lá em cima, não tem a mão. Por que não copiou? Foi porque eu percebi que tinha um errado agora. Agora você vai esperar o pessoal corrigir isso aqui. Não, não tinha papel. Não, só os números. Só os números, Bré. Olá, número 1, Mariana. É brincadeira, hein? Não, tia, número 1. Não foi nesse. Vou atrapalhar ninguém, não. Tia, eu duvido fazer. Não, pode cantar lá. Termina aí quem está copiando. Corrigir lá o resultado. Tia, é em cima desse número aí, tia. Tem que estar no final aí para copiar. É o número 3, tia. Tá tudo ruim? Eu faço um bom. Na página que você está. Para de falar com a minha trabalha. Sim. Olha cá, não me diz. Tô vendo. Mariana, aqui não tem número 1, Mariana. Aqui vai para o número 3, Mariana. Tia, o número 3. Eu faço um número 3 nessa página. Número 10? Ah, eu não tô entendendo o que você quer não, Mariana. Não, não. Não, não. Eu tô entendendo o que você quer não, Mariana. Não, não. Senta aqui, ei. Luiz, senta aqui, por favor. Peraí, deixa eu escutar o que a menina quer. Quem é que tá pedindo para eu subir aí do lado? Para de falar. Um pouquinho, eu quero ouvir aqui. Tia, é na mesma página que você tá, só que é na D. Aqui, mas que número? D de que número? A número... É aqui, Mariana? É. Então copia, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ei, para que você tá atrapalhando aqui. Não adianta pedir. Não adianta pedir, eu já acabei. Tá, vamos para a próxima página. Quer que você já pede? Aê! Olha só, olha os preços aí. Mouse, 12 reais. O teclado, tá atrapalhando. O teclado, 20 reais. O fone de ouvido, 36 reais. Quanto custa cada prestação? Aqui, ó. Lúcia comprou os três produtos a seguir em uma loja de informática. Cada produto será pago em quatro prestações. Quanto custa cada prestação do mouse? Você vai dividir 12 reais por quatro. Que deu, Tia? Que deu, Tia? 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 Oi? Eu não sabia nada para fazer a conta aí dentro. Eu não sou. Escrevi três reais. Cinco reais e nove reais. Você fez a conta onde? Ah, essa que você fez aí. Tia? Mas você pensa, conta onde, Tia? Cadê? Tá bom. Tia? Então, deixa assim. Ok. Quando eu posso fazer a resposta, tipo assim, Cada prestação do mouse, custa três reais. Aí, para a Fernanda, eu preciso fazer. Tá. Botou aqui de cima? Aqui nove? Sim, eu botei doze. É, eu botei. Tá. Pronto. Acabou, não conversa para não atrapalhar. Por favor. Quando está silêncio, o dever consegue ser corrigido. Vocês falando, não dá. Pronto. Pronto. Luiz, que número é esse aqui? Por favor, identifique. Que número é esse aqui? Esse é o quatro. Mas o quatro está virando ao contrário. Ah, desculpa. Dá desculpa. Desculpa. Aqui. Aqui, o quatro é assim, ó. É o contrário. Tá? Vamos agora para baixo. Quer ver? Quer ver? Agora vocês vão precisar de lápis de cor. Eu sei. Acho que é vermelho, roxo, verde e amarelo. Luiz, eu vou tirar esse lápis daqui. Tá me atrapalhando, Luiz. Vai cair tudo o chão. Que é vermelho, roxo, azul e amarelo. Não tem verde, não. Desculpa. Aqui, ó. Em cada ficha, a quantidade de letras da palavra... Ei, deixa eu ler. Amanhã vocês vão sentar lá atrás. Os três. Os dois. Aqui. Estão me atrapalhando. Vocês estão me atrapalhando. Você pode falar? Em cada ficha, a quantidade de letras da palavra corresponde ao quociente de uma das divisões. De uma das divisões, eu segui. Resolva as divisões e pinta as fichas com a porta aos cobertos. Meu Deus. Meu Deus. Que é difícil. Eu estou com a quantidade de letras das palavras. Muito misericórdia. Luiz. Cata de bagulho. Que mais? Que mais? Que mais? Tudo escorrego. Tudo escorrego. Tudo escorrego. Aqui tem uma quantidade de bondade vermelho. Amor roxo. Respeito azul. E afeto amarelo. Vou realizar a divisão. Todas elas vão dar exatas. Luiz, deve estar aqui dentro. Luiz, não perturba eles. Não que estão fazendo bebê. Você já fez o seu. E procura devagar para não esfregar. Devagar, você vai derrubar tudo. Tira. Oi. Fala. Oi. Fala, meu velho. Eu falei quem é Luiz. Ah, quem é Luiz? O que fica aqui quando eu estou dando aula junto comigo no quadro. Ele fica aqui pertinho da minha mesa. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Deixa eu prender. Deixa eu ligar. Tá vendo? Esse aí, ó. Tá vendo, Mikael? Tô. Tia, eu tinha uma amigurada na escola antiga, no CEMAP, que era Caíque e Cauã. Ah, Caíque e Cauã são irmãos. Está lá e online. É verdade. Cauã, você lembra dele no CEMAP? Oi? Você lembra de Luiz aqui no CEMAP? Olha a cara dele. Olha o rosto dele. Lembra? Lembro. Viu, Kaique? Beleza? Sim. Está aqui lembrando do Caíque e Cauã. É você que é seu irmão. Eu lembro de... Eu lembro de... É, Caíque é meu irmão mesmo. Oi, Caíque. Oi, Caíque. Vitória Fernanda é da tia Daniela? É. É, ela estudou comigo também. Ela estava presencial. Ela tem ficado lá. Sim. A Vitória Fernanda é da minha igreja. Misericórdia, que educação primorosa vocês têm. A Marcia não consegue falar. Sai daqui com dor de garganta, dor de cabeça, dor no olho, dor na orelha, dor no cabelo, dor em tudo quanto é lugar. Você quer que suba para onde? Para o teto? Para o telhado? Para onde? Para o telhado? Para o telhado. Para o telhado. Maravilha! Número 5! Misericórdia! Aí! Aí! Pronto! Chegou aqui! Se não seria mulher, o cara... O que não ia ser mulher? 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 Você vai continuar a falar? Pede aí, por favor! Ô, nome de Deus! Terminou, Maria Clara? Tô terminando. Anda logo, que hora tá passando. Tem que terminar esse desejo. Pode. Vou subir, hein? Oi, tia. Oi, tia. Oi. Da próxima vez, é melhor... Amanhã, se não der tempo de fazer o dever de português, é melhor a gente fazer a primeira coisa. E depois a agenda, né? Não, olha só. Quinta-feira... Ah, é. Quinta-feira é feriado. Não, amanhã tem que dar conta de tudo. Amanhã tem que terminar o que ficou pendente. Não pode. Não, amanhã tem que terminar o que... Oi. Abaixa um pouco, por favor Minha filha Eu não estou me abaixando não, estou velha Tá bom aqui? Tá bom aqui? Quem pediu para abaixar? Sim Eu estou fazendo academia Hoje eu estou conseguindo abaixar e levantar Eu não estou conseguindo abaixar Oi Eu botei bondade com rosa E amor com vermelho Então você vai despintar E vai pintar da cor certa Ok Deixa eu uma coisa Fala, duas até Não, Sofia Pode falar, Sofia Eu não pensei Porque eu não estou achando meus lápis Então escreve Vermelho, roxo, azul e azul Eu escrevi Tem alguns aqui Mas não são das cores certas Tá bom Mas você escreve Escreve e depois quando você achar você pinta, tá? Oi Você falou que quinta-feira é feriado Eu sei Graças a Deus é feriado Em nome de Jesus Corpo Cristo Quarta-feira amanhã Ai meu pai Quinta-feira A gente termina A gente termina feriado Beleza Pronto Amor É pra ler Em curso de culinária Foram inscritas Quarenta e oito pessoas Para que todas essas pessoas Tenham espaço suficiente Para fazer as aulas Elas foram Elas serão distribuídas Em salas diferentes Com capacidade De cinco pessoas Cada uma Quando falar em distribuída Dividida É conta de dividir Ah Quantas salas No mínimo Serão necessárias Para todos os inscritos Vocês vão dividir Quarenta e oito Dividido por cinco Cinco vezes nove Cinco vezes nove Quarenta e cinco Cossiente nove Resto três Se fizer a continha Aqui do lado Vai achar esse resultado aqui Cossiente nove Por quê? Cinco vezes nove Vai dar quarenta e cinco Para chegar até quarenta e oito Vai sobrar um resto de três Serão necessários No mínimo dez salas Agora você demora a copiar Para mudar e você pedir Dizer que não copiou Você está com defesa Amanhã eu vou trazer Uma chave de fenda Deixe também Para ficar seus parafusos Ah é Caraca Eu não vou saber Não é saber Alguma sala Ficará incompleta Sim Já fez? Já Beleza Menos o parafuso Para eu apertar Agora Você sabe o que é chave de gris? Não Hoje então Você vai saber amanhã Sabe o que é chave de roda? Não sei lá Vai saber amanhã Sabe o que é chave de bota? Vai saber amanhã Vai conseguir Vai saber amanhã Sabe o que é chave de bota? Sabe o que é chave de fi? Não Vai saber amanhã Sabe a chave de inglesa? Sabe o que é chave de bota? Sabe o que é chave de сбieri? Você vai saber amanhã Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Olha só, aqui, esse menino aqui, esse rapaz quer comprar uma, ele só tem 39 reais. A bolsa está em, custa 55 reais na promoção. Esse aqui tem a terça parte desse dinheiro aqui de 39. O que é a terça parte? É o número dividido por quanto? 3. Basta dividir 39 por 3. Fazer a continha aqui do lado. Estou fazendo quadrinho. 39 dividido por 3. Vocês vão achar o número 13. 3 vezes vai dar 39. Olha, com base na cena, elabora o problema envolvendo divisão. Depois troca o número 13. Olha, primeiro eu vou fazer o problema. Depois, Sofia, vou ver se dá tempo de botender. Para quem não fez. Eu vou colocar o nome que eu achei. Cada um coloca o nome que quiser. Tá, só que agora ninguém vai falar, senão vai me atrapalhar. Corta o chiclete. E levanta essa máscara. Misericórdia. Ei, garoto, fique quietinho, por favor. Sim, senhor. De nada. Vamos ver se dá tempo de ler. Ó, se demorar, você vai ficar sem fazer. Sim, senhor. Sim, senhor. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3. Estão atrapalhando. Para com isso. Para com isso. Olha, está enchendo a paciência aí. Agora eu vou ter que apagar isso, é misericórdia. É mesmo. Não vou não, mas não vou mesmo. Fica quietinha aí, garota. Dá palpite não, dá palpite errado não. É quieta. Do meu jeito. Não sou boba. Se a Marta não é boba, não. Então, olha só. Vocês vão fazer duas... Dá licença. 39... Repetindo, a terça parte de um número é ele dividido por quanto? A terça parte de um número é ele dividido por quanto? 3. 3. Então, primeiro vocês vão dividir 39... Dividido... Por 3. Que é igual... A 13. Garota, por favor, eu vou botar você online. Eu que vou botar, não estou aguentando mais. Eu que vou botar, não estou aguentando mais. É. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Então, 39 dividido por 3 vai dar 13. Vocês vão pegar o 13 e somar com o dinheiro do Carlos. No caso, aí eu botei o nome do Ricardo. Quanto o Carlos pega? Meu Deus. Ô, tia, eu não queria fazer essa continha. Espera aí, Tantinho. Tchau, tia, tia. Tchau, tia, tia. É só pra fazer isso aqui, olha só. Carlos tem 39 reais, tá ali na marcelo. O amigo dele tem a terça parte da quantia que ele tem. A terça parte dos 39 é 13. Porque 39 dividido por 3 vai dar 13. 13 mais 39, ó. 13 mais... Agora não estou escrevendo, pera aí. 13 mais 39. Deu 52, né? É igual a quanto? 52. Olha só. A bolsa custa 4. Deu pra comprar a bolsa? Ainda não deu. Olha só aqui. Continua. Faltam. Sofia? Oi. Ô, Sofia. Oi. O seu dinheiro, o que você perdeu pra comprar? É, não. Olha, deixa eu ler. O Luiz tem... Tenta e na verdade... É que quer comprar uma bolsa que custa 55 reais. Esse é o filho, 30 ou 30 ou 30. Mas eu não entendi. É que é a terça parte. E essa parte é 39 dividido por 3. Não entendi. Porque assim ele não vai conseguir comprar a bolsa. Tá faltando 3 reais, ó. Porque a bolsa custa 55 reais. Eu fiz... Eu fiz o filho com 3. Mas ele vai dar ao pai o que precisa para comprar a bolsa. Quantos o filho do Luiz vai ficar? Isso aí. Quem não fez, subiu a 10. Quem fez, foi. Mas eu posso deixar assim, tia? Que eu tenho a solução. Eu tenho a oportunidade. Tia. Não deu... O meu não deu para escrever reais. Eu vou escrever para o outro. Pode. Um pouquinho. Tia, deixa eu ver aqui. Vai se volta. E tem que se trazer para você para poder ver. Toma, Luiz. Guarda aí. Ó, sem muvuca, hein. Sem muvuca. Aí, o cão. Não. 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 Meu Deus. Eu não sei quem para me achar. Eu não posso contar. Se o livro tiver sem nome, eu não vou entregar. Juliana. Juliana. Olha só. Vou tirar aqui um pouquinho para despedir de vocês. Vai ficar na aula só quem não acabou. Até amanhã, que Deus quiser. Até amanhã. Até amanhã. Beijo. Até amanhã. Vou botar o livro aqui. Quem não acabou pode terminar. Tia. A gente não foi daqui que deseja Que deseja